Hey, what's up guys? E aí galerinha, como é que vocês estão? Aqui Ari com o canal S4D, a.k.a. o Sadako E hoje eu gostaria de falar pra vocês sobre algumas coisinhas do Japão que eu senti falta enquanto eu estava no Brasil E aí se vocês acompanham o meu canal, vocês provavelmente já devem ter visto um videozinho no qual eu falei das coisas do Brasil que eu senti falta enquanto eu estava aqui no Japão E desta vez eu decidi fazer um vídeo do contrário, porque muita gente me perguntou se eu senti falta de alguma coisa do Japão enquanto eu estava lá E sim, eu senti falta de bastante coisa, então já se prepara Então a primeira coisa da qual eu senti falta foi a minha bicicleta Vocês não tem noção de como ter uma bicicleta e você poder se locomover com ela é pra... Simplesmente aqui no Japão praticamente tudo que eu faço é utilizando minha bicicleta Pra ir até o meu laboratório, pra ir ao supermercado, pra ir ao banco, pra ir ao correio, tudo eu faço com bicicleta Raras vezes quando eu preciso, por exemplo, ir até o centro de Tsukuba eu uso um ônibus Mas mesmo assim é uma segunda opção, porque eu também posso ir até o centro de bicicleta Porque é simples, muito prático E no Brasil eu senti muita falta disso, porque muitas das coisas que eu tinha que fazer não eram muito longe de casa Então eu sempre pensava, poxa, se eu estivesse com a minha bike eu levava 10 minutos pra chegar lá Eu levava 15 minutos pra chegar lá, eu levava 20 minutos pra chegar lá Até meia hora pra mim ainda é fazível, entendeu? Só que não, eu não tinha bicicleta, então isso foi bem triste E claro, além da falta da bicicleta em si, eu senti falta da segurança de andar em bicicleta Porque assim, mesmo se eu tivesse uma bicicleta em Manaus, eu provavelmente não iria fazer as coisas de bicicleta Porque né, acho que é um pouquinho perigoso andar de bicicleta em Manaus Até mesmo aqui no Japão, onde a conscientização é maior, assim, digamos assim Existe muito esforço em fazer com que os motoristas tomem cuidado com os ciclistas E mesmo assim já é perigoso pra gente, nós ciclistas, andarmos na rua Agora imagina no Brasil, onde muita gente acha que o ciclista tá só atrapalhando Que, ai meu Deus, por que que tu não tá andando na calçada? Gente, não pode, a bicicleta não pode estar andando na calçada, tá bom? Então assim, eu acho que mesmo se eu tivesse uma bicicleta, eu não iria andar com ela em Manaus Então, além da falta da bicicleta, eu senti falta dessa segurança em me locomover com uma bicicleta Isso me leva ao meu segundo ponto, a segunda coisa que eu senti falta quando eu tava no Brasil É de saber o horário dos ônibus, tá? Eu não sei se existe agora, né, em algum site, um lugar onde você consiga ver Que horas os ônibus passam em determinadas paradas de ônibus Ou pelo menos que horas o ônibus sai da garagem Mas eu não sei de nada assim E assim, quando eu tava morando no Brasil, como eu pegava ônibus frequentemente Eu já sabia mais ou menos o horário que os ônibus passavam, certo? Mas eu tô três anos e meio longe de Manaus E o que aconteceu? Muitas linhas mudaram, elas mudaram de rota Umas não passam mais na frente de casa, outras passam na frente de casa E os horários mudaram também um pouco Então assim, como eu não sabia que horas o ônibus passa E eu não sei onde procurar isso Eu basicamente ia e esperava que nem uma retardada na parada Eu acho que essa é a realidade de todo mundo Mas cara, isso faz a gente perder tanto tempo na vida Há tanto tempo Porque no Japão é muito simples Você simplesmente entra no site da prefeitura Procura o ônibus que você quer E você sabe exatamente que horas o ônibus vai estar passando Em cada uma das paradas de ônibus Porque as paradas de ônibus possuem nome Então é muito, muito, muito prático isso E eu senti bastante falta disso no Brasil Terceira coisa que eu senti falta no Brasil Foi ter água de graça nos restaurantes É, isso foi bem triste assim Porque aqui no Japão, em qualquer restaurante que você entra Você tem pelo menos, você tem água de graça Ou pelo menos algum tipo de bebida gelada de graça Que eles chamam de Ohia Que pode ser água ou pode ser um chá, por exemplo Entendeu? Então você pode tomar aquilo à vontade E ser feliz da vida Então se você não quiser pagar um absurdo Numa Coca-Cola, num suco Que não é natural aqui no Japão, né? Você pode só beber a água que o restaurante já te oferece Entretanto, já no Brasil isso não acontece Então a gente precisa pagar Nem que seja pela água E daí eu penso Se eu vou pagar esse tanto pela água Por que não tomar um suco natural? Né? Já que nós não temos suco natural aqui no Japão Então sim, eu tomei meu suco de cupuaçu Meu suco de taperebá Meu suco de laranja, de limão, de maracujá Mas mesmo assim, né? Eu senti falta Às vezes eu não queria tomar suco Eu só queria beber Alguma coisa pra ajudar a comida a descer Eu sei que isso tá errado Mas né? A gente tem nessa E não tinha Então isso foi meio triste É E essa conversa toda de água nos restaurantes Me leva ao meu próximo ponto Que é receber o meu troco certo Tá? Eu acho que enquanto eu tava no Brasil Como a gente usava muito cartão de débito Eu não sentia muito essa questão do troco Porque você tá pagando certinho no débito, certo? Mas aí eu venho pro Japão Cultura do débito não existe Eu já falei isso num vídeo Pode clicar aqui em cima Então eu tive que aprender a usar dinheiro de novo, né? Dinheiro em espécie E aqui é muito certinho Eles dão o troco certinho E na hora deles darem o troco pra vocês Eles dão conta Olha só, as notas primeiro Tan, 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 tan Agora as moedinhas Tan, 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 tan Tá aqui do troco Eles são assim aqui no Japão E eu me acostumei com isso, tá? Me acostumei porque né? Três anos e meio aqui Aí eu fui pro Brasil, né? E daí eu usei basicamente dinheiro em espécie lá E aí na hora de pagar as coisas, né? Normalmente o estabelecimento não tinha como me dar o troco certinho Porque eles colocam esses preços malditos de Vinte e quatro reais e noventa e nove centavos, né? Tá, existe a lei do troco Érica, beleza Tu não vai sair em desvantagem Então se é um negócio de vinte e quatro reais e noventa e nove centavos Eu provavelmente vou dar vinte e cinco E provavelmente vai voltar cinco centavos de troco Ou dez centavos de troco E aí beleza Não saí na desvantagem Mas gente É uma coisa que me tira muito dos eixos isso E pode parecer um pouco de frescura Mas é porque é assim que eu funciono, tá? Eu sou muito organizada com relação às minhas finanças Então todo dia No final do dia Eu sento e anoto tudo que eu gastei E tudo que eu ganhei, tá? Se eu tiver ganhado alguma coisa naquele dia Eu guardo todas as notinhas Porque eu preciso desse controle Porque é assim que eu faço o meu dinheiro dar certo aqui no Japão E daí No Brasil Quando eu ia fazer isso A conta não batia Porque eu olhava o valor Né? Na notinha Lançava isso nas minhas finanças E tava sobrando dinheiro E assim Vocês devem Ai meu Deus Érica, tá sobrando dinheiro Ai como é que você pode ser tão babaca assim Fica feliz que tá com o dinheiro a mais Não é isso, gente É porque eu gosto que as coisas batam E deem exceto Tá? Eu preciso dessa ordem Pelo menos nas minhas finanças Porque eu tenho coisas que eu não tenho controle sobre Então eu preciso Né? Ter controle sobre as coisas Que eu consigo ter controle Eu sei que eu tô passando meio doida Mas Mas aí Acontecia isso Então além de eu ficar De eu ter De eu guardar as minhas notinhas Eu tinha que saber Quanto que eu recebi de troco Em cada uma dessas compras Pra poder dar certo As minhas contas E isso Me deixou um pouco estressada Eu tenho que confessar pra vocês Então assim Não é questão de ganhar De sair na desvantagem Ou sair na vantagem Eu só queria poder receber o troco certinho Então por favor Brasil Volta com a moeda de um centavo Tá? E aí o próximo ponto Já saindo um pouco dessa parte de dinheiro É a questão dos refis Cara Aqui no Japão Tem refio pra tudo Eu uso refio pra tudo Sabão em pó Amaciante Sabonete Shampoo Condicionador Sabonete roxo Detergente Tudo é refio Então você só compra A primeira vez Aquele pó tão grande E depois você só compra O refiozinho E eu acho isso bacana Porque pelo menos Você tá reduzindo O consumo desses plásticos Grandões Malditos Que normalmente São difíceis de você reciclar Então eu tento reduzir O meu consumo de plástico Assim ao máximo Que dá E aí chegando no Brasil Os refis existem Mas nem sempre a gente encontra Então várias vezes Eu ia comprar Por exemplo Sei lá Amaciante pra minha mãe Ou Sei lá Algum produto de limpeza Produto de limpeza Principalmente eu sei que tem vários refis E aí eu procurava O refio não tinha Então eu tinha que comprar O vendido do pote inteiro de novo A gente ficar com aqueles dois potes gigantes Assim No meu condomínio lá em Manaus Tem a coleta seletiva? Tem Mas eu não sei Se realmente estão fazendo A reciclagem correta Então Eu acredito Que aquilo tudo Que a gente tá gastando Tá indo direto pro lixão Lá em Manaus Entendeu? E eu fico meio triste Porque né Eu sentia que eu poderia fazer mais Pelo menos nesse ponto Em específico né Pra evitar Uma poluição maior E eu não conseguia Porque os refis Nem sempre estavam disponíveis Então Isso é meio triste E uma coisa que é bem interessante Aqui no Japão Você comprar o refio Não significa Que você vai pagar menos Tá? Existe uma diferença mínima Às vezes 10, 20 ienes De diferença entre você comprar O pote todo né O potão Ou você comprar só o refio Mas é porque a ideia toda Aqui no Japão Não é você economizar E sim Diminuir O seu lixo Então Pois é É uma coisa que eu senti Bastante falta no Brasil também E o próximo ponto Esse próximo ponto Eu comentei Inclusive Quando me perguntaram Do que eu senti falta Do Japão Quando eu tava no Brasil No Instagram Me perguntaram E eu respondi Combinis E combinis Que não arrancam O teu fígado Quando tu vai comprar Alguma coisa lá Combinis São as lojas de conveniência Então vocês Provavelmente vão lá Mas Eric Existe loja de conveniência No Brasil Mas assim Pra mim As lojas de conveniência No Brasil São lojas gourmet Assim sabe Não acho que elas Sejam de fato De conveniência Primeiro que elas Não estão abertas 24 horas Então Já perdeu um ponto Na conveniência Mas Além de tudo isso As coisas são muito caras Mano Não dá vontade De ir lá E comprar uma Coca-Cola Que custa 15 reais Sei lá Nem sei quanto que tá Coca-Cola Na loja de conveniência Mas assim É muito caro E aqui no Japão As coisas são mais caras São Mas não arrancam O teu fígado Dessa forma Entendeu Além de tudo isso Loja de conveniência Aqui no Japão As combines Você consegue fazer Muito mais Do que apenas Comprar coisas Você também consegue Pagar conta Sacar dinheiro Tirar cópia Imprimir coisas Você pode até Se você for numa 7-11 Fazer seu próprio cartão postal E se você quiser ainda Você pode mandar O seu cartão postal Porque lá eles vendem selo E fazem o envio Das correspondências Então assim Realmente É uma loja de conveniência E eu senti muita falta disso Porque aqui no Japão Sempre que tem alguma coisa De última hora Que eu tô precisando Que não dá tempo De eu passar no supermercado Eu vou numa combine E no Brasil E no Brasil Muitas das vezes Acontecia isso E eu sem carro Sem bicicleta Só de pensar De ter que pegar Sei lá Que seja um Uber Que seja um táxi Pra ir até um canto Pro supermercado Pra comprar Eu pensei Já perdi 3 horas Da minha vida Entendeu Então isso foi algo Que eu senti bastante falta Também E por último Esse foi o ponto Que mais me Assim gente Que O resto Todas as coisas Que eu falei até agora Eu senti falta sentir Mas eu consigo relevar Tá A gente consegue viver Mas esse último ponto Pra mim Assim É uma coisa que Quando eu voltar pro Brasil Pra morar Assim Vai ser um treco Que vai me dar muito ranço Vai me deixar com muita raiva Que é não poder jogar O papel higiênico No vaso sanitário E deixa eu explicar pra vocês O porquê disso Olha só Você foi lá Fez suas necessidades Limpou seu pipi Pipi ou sua pepeca Sei lá E o seu popô Com papel higiênico Esse papel higiênico Agora está sujo De xixi ou de cocô E aí você vai fazer o que? Vai tacar dentro De um cesto de lixo Do lado De onde você está fazendo Suas necessidades Esse cesto de lixo Vai ficar segurando Esse papel higiênico Sujo de cocô Ou de xixi Por sabe lá Quanto tempo Vocês tem noção De quantas bactérias Estão presas Nesse cesto de lixo? Vocês tem noção De quão pedido Esse lixo fica Quando vocês fazem isso Mesmo que seja aquele lixo Que tem a tampinha Que cubra Mano fede Não tem jeito Não fede Então assim Quando a galera fala Poxa mas no Japão Os banheiros públicos Eles são tão limpos Blá 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 E o pessoal pensa que não Porque ó Devem limpar a cada 10 minutos Não Não é assim tá Eu acredito que a frequência Da limpeza dos banheiros Aqui no Japão Seja mais ou menos A mesma do Brasil A diferença é que Não tem um cesto de lixo Acumulando uma caralhada De papel higiênico sujo ali Que no final Pode acabar transbordando E aí fica aquela lindeza né Não tem isso aqui no Japão Então é uma fonte A menos de cheiro De bactéria De tudo Dentro do banheiro E é muito mais fácil Manter o banheiro limpo Dessa forma Entendeu Assim Eu acho completamente Anti-higiênico Jogar o papel higiênico Sujo dentro de um cesto de lixo Mas né Se você ficar tacando Tudo dentro do seu vaso sanitário Eventualmente você vai Entupir seu vaso A nossa rede de esgoto No Brasil Não tá preparada Pra esse tipo de coisa Mas assim Eu realmente Eu não sei Como é que eu vou fazer Quando eu voltar pro Brasil Porque é uma coisa que assim Eu sinto muito 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 nojinho Muito nojinho mesmo Nojinho mesmo Porque é anti-higiênico Cara É anti-higiênico Não tem jeito É anti-higiênico Então é isso gente Acho que eu Na verdade tem várias outras coisas As coisas Do Japão Que eu senti falta no Brasil Mas eu acho que essas foram As maiores Tá bom Eu espero que vocês entendam Que a ideia desse vídeo Não é falar Ai meu Deus O Japão é muito melhor Que o Brasil Blá 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 Não é isso Tá É porque realmente Tem muitas coisas Que fazem a nossa vida Ser muito mais fácil Correr muito mais Tranquila Aqui no Japão Que a gente não tem No Brasil Infelizmente E eu espero que um dia Se o nosso governo Começar A fazer as coisas certinho A gente consiga ter Essas coisas também No Brasil Se vocês gostaram Desse vídeo Não se esqueçam Do joinha Se esqueçam Do joinha Tá E se vocês tiverem Por acaso Alguma coisa Se por acaso Você já veio aqui Para o Japão E teve algo Que você achou Super legal Ou já ouviu Falar de algo legal Do Japão Que talvez seria legal Que a gente tivesse no Brasil Escreve nos comentários Que a gente vai conversando Beleza Se vocês tiverem Alguma dúvida Se quiserem perguntar Ou mesmo Trocar alguma ideia Em relação A vida no Japão Ou até mesmo A bolsa do Max Pode escrever aqui Nos comentários Me mandar um e-mail Ou me mandar uma DM No Instagram Que eu respondo Assim que puder Beleza gente E é isso Espero que vocês Tivessem todos Uma ótima manhã Tarde, noite Semana Final de semana Seja lá Que horas Você esteja vendo Esse vídeo Até a próxima E tchau 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 Tchau